Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Sniper aí mais uma vez e hoje é um vídeo descontraído Tá vendo aquele cara gravando ali, o Lucas Taylor, tá vendo? Eu vou dar minha versão sobre o kart, ele vai dar a dele Eu vou ganhar a parada hoje, tem o Lucão ali ó, profissional do kart Eu contra os dois Lucas, e aí, quem vai ganhar o kart? Não sei não hein Eu tenho certeza que eu vou ganhar Certeza não né, eu tô metendo a marra aqui perto dos caras pra meter um psicológico Mas hoje eu vou correr pra ganhar Vamos ver quem vai ganhar Acompanha o vídeo aí galera, pausa a vinheta Acompanha o vídeo Acompanha o vídeo Acompanha o vídeo Galera, então chegamos aqui na pista Estamos no kartódromo da batalha Kartódromo top Lembra muito um kartódromo que tinha na minha região Quem é lá da região do Vale do Paraíba vai lembrar que é o kartódromo internacional de Guaratinguetá Corri bastante lá, eu tinha um kart 21hp Corria com uma rapaziada lá, gente boa demais E o Junior, a rapaziada do Thiago que estiver vendo aí, um abraço E é isso aí galera, bora andar Cheguei um kart aqui de 390hp E vamos ver qual que é Olha as crianças ali embaixo Galera, só pra informação Então a corrida vai ser 15 minutos A gente vai fazer tomada de tempo ali daqui a pouco Então vou gravar as voltas pra vocês aí Torcer pra ninguém machucar, ninguém rodar né velho O Lucas tá cagando de medo, tá zoando aqui ó Mas tá com medo O Lucão é profissional, vamos ver Ele falou que ia ganhar de todo mundo Se liga O único que não tem medo aqui sou eu velho Eu tô aqui já, já tô com a câmera no capacete Tá o Lucão aqui já preparado aqui ó E o Lucas Taylor, ó lá atrás lá Vou confessar uma coisa pra vocês Ele vai ver só no vídeo O bicho tá com medo O Lucas vem de vlog e tá com medo Olha ele aí, olha aí ó E aí galera Tudo bem? Vamos lá Thiago vai comer poeira Ó, eu que vou gravar no capacete aqui galera Depois joga a imagem aí pra vocês Vamos começar agora Galera, agora eu vou mostrar um detalhe pra vocês Infelizmente Só estávamos nós três no cartódromo E quando eu coloquei a câmera no capacete Eu não consegui ajustar o ângulo direito E fiquei filmando muito pra baixo Então eu não consegui mostrar a pista E as ultrapassagens direito Queria pedir desculpa pra todo mundo aí Mas curte aí Que que eu fiz pra melhorar Eu editei, cortei Só coloquei os trechos Que eu passei os dois marrecos aí Tchau, 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 tchau E aí 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 Música 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 Essa ultrapassagem eu não aguentei, essa ultrapassagem foi sensacional, tem um X no Lucas, tentou fechar a porta, quando viu abriu na curva e joguei por dentro, show de bola, foi muito legal essa corrida com a galera, e não podia faltar o cavalinho de pau da vitória né galera, o cavalinho de pau e partiu pro box zoar rapaziada, Música 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 Música